Oi gente, mais uma pra vocês Que dançam com você Olha na sala de chamão Eu chego até sem você perceber Você é a música do meu marido, sou metal Você não sabe a ter a melhor moção Quando o pessoal se descobre nos próprios Eu não sei o que eu não vou Eu não sei o que eu não vou Eu não sei o que 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 eu não sei Eu não sei o que 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 eu não sei Onde é de cabeça, eu consigo, eu consigo, eu aprendo devagarinho Vou te pegar, vou te ouvir, vou te ouvir Você é a cultura, você quer uma vez Onde é de papel, vai o que tem na festa A cada um tempo que eu te lembrou Eu vou ter que dançar com você Onde é nada, mas eu não vou Você é a cabeça, eu consigo, eu consigo, eu consigo Você é a imagem, eu sou legal Você é a saúde, ela vem emocional Me parece onde vai, vai o que importa, eu preciso É a luz, eu consigo, eu consigo, eu consigo, eu consigo Eu consigo, eu consigo, eu consigo, eu consigo, eu consigo Não vou devagar, não vai, vou te ouvir Devagar, eu consigo, eu consigo, eu consigo, eu consigo Fala no seu nível, de fazer a vida A minha psicologia vai lembrar aqui E eu vou te dar um balanço, meu Deus, meu Deus, quero ser seu inimigo Vou só me convocar, eu vou te dar um valor de todos Você é tão vazio, eu vou te dar um balanço Vou te pegar um pouquinho, um pouquinho Eu vou ser que Deus, eu vou ser que Deus, eu vou te dar um balanço Com certeza, você é tão vazio, eu vou te dar um balanço Vou te pegar um pouquinho, um pouquinho Você é tão vazio, eu vou te dar um balanço Vou te dar um balanço, eu vou te dar um balanço Valeu, que tenha festa